Fala aí galera, Pai, Vem Monstro, vídeo novo se iniciando, primeiramente salve salve para todos os inscritos que seguem o canal aí, que acompanham desde o começo, começou a acompanhar agora, a galera que gosta quando eu falo Pai, Vem Monstro, vídeo novo se iniciando aí no canal, e é isso aí, em todas as pessoas que sempre deixam comentários positivos, né, inclusive galera, batemos 50 mil inscritos aqui no canal, galera, só tenho a agradecer a todos vocês, pela moral, pela força, que quando sai um vídeo vocês não demoram, já chega, deixa o like, deixa o comentário, que isso fortalece demais, e mostra aí para o YouTube que o nosso canal é relevante, e que acaba comentando aí para mais pessoas, galera, esse vídeo eu pensei em não trazer, mas tive que trazer sobre alguns comentários, galera, eu faço esforço para realmente responder todos os comentários que vocês respondem aí, tiro um tempo, vou respondendo vídeo por vídeo, e uma hora ou outra eu acabo me deparando com alguns comentários tenso, né, é o que eu vou falar nesse vídeo aqui, o que acontece? Teve um comentário lá, na verdade teve vários comentários, não só aqui no YouTube, mas lá no Instagram, né, para quem não me segue, o primeiro link da descrição, segue nós lá, Instagram, shape dos sonhos, dessa moral para nós, que é o seguinte, galera, eu trago a galera no canal, e assim, mostra o shape, tem uma galera que sim, tem um shape diferenciado, e muita delas sim, galera, são naturais, vocês podem perceber pela densidade, pelo formato do shape, e com o tempo vai passando, o shape dela não muda, melhora, seca, define, às vezes ganha volume, perde densidade, por aí vai, mas o que acontece? Normalmente, galera, eu gravo vídeo mostrando às pessoas, e cara, se eu acho o shape do cara top, zica, eu vou falar, pô, o cara tem um shape top, zica demais, cara, com esse peitoral, só que o que acontece? Pega mal, por quê? A maioria da galera acha que homem não pode elogiar outro homem, pô, se o cara é bonitão, pô, às vezes eu falo, pô, o cara no estilo, bonitão, modelo, cara, isso acontece, eu falo aqui, se o cara tem um shape diferenciado, um abdômen, um peitoral diferenciado, cara, eu falo, só que isso pega mal, parece que tem pessoas aí, pô, o cara não pode elogiar outro, porque, pô, eu vi um comentário aí que o cara falou assim, pô, parece que você acha sexy, parece que você sente tesão nos caras que aparecem no canal, pelo jeito que você fala, não, velho, sei lá, eu acho que é só o meu jeito, né, notou que você já viu aí vídeo no canal de muitas das vezes eu entrevistando, mostrando shape de mulheres aí no canal, porém, o que acontece, galera, por que que eu não trago muitas mulheres aí no canal e tudo mais? Porque, querendo ou não, é diferente, galera, eu já sou um cara praticamente casado, e assim, fica osso, sabe, em relação à minha mulher, né, ela fala e eu tenho que entender, tenho que me colocar no lugar dela também, né, assim, pô, elogiando a mulher, pô, como é que eu vou falar? Eu fico até sem jeito de falar, porque quando é homem, eu falo, pô, peitoral destacado, e a mulher, o que que eu vou falar? Quando ela tem a bunda grande, eu vou falar o quê? Tipo, que bundão? Não pega legal, sabe? Pô, como assim? Então, às vezes eu trago a mulheres aqui no canal, porém, é pouco, galera, não é com frequência por causa disso, né, porque fica zoado. E aí, quando eu elogio o homem aqui no canal, a galera acha ruim. Mas é isso aí, galera, e também quero falar sobre o meu shape atual, galera, que vocês viram aí no último vídeo. E, cara, tava zoado, tava assim, feio, né, qual foi o dia que meu shape teve, assim, zica demais. Galera, eu já falei pra vocês, a gente tem a nossa correria, e eu, galera, sou um cara que amo a musculação, eu gosto de treinar, mas, porém, galera, eu nunca fiz nada ao extremo, dieta ao extremo, inclusive, nem dieta eu faço, eu busco comer limpo, eu busco comer uma alimentação top em prol do meu shape, em prol de ganhar massa muscular, mas nada restrito. Então, o que acontece, galera? Tem fase que você consegue se dedicar mais na alimentação, consegue ter um dinheiro legal ali pra comprar a dieta da semana, do mês, e aí vai legal, consegue manter uma frequência na academia, pô, tá legal, o shape tá evoluindo. Mas tem aquele dia também, galera, que, cara, dá uma apertada no final do mês, você não consegue comprar uns alimentos top pra você comer, isso acaba desanimando um pouco, você consegue comer ali, máximo, o que tem na cozinha, arroz, feijão, claro, graças a Deus, porém, claro, que a gente que faz uma dieta, a gente quer ter uma suplementaçãozinha top, comer ali, né, ovo, peito de frango, e por aí vai. E, galera, tem dias também que a gente acaba desandando um pouco na alimentação, come muita besteira, muito doce, muito carboidrato, a gente sai um pouco, a gente custe um pouco a vida também, e, galera, isso acontece, o shape acaba zoando, e como eu tenho um ponto fraquíssimo na minha parte, né, anterior aqui, ó, questão de abdômen, que eu quase não treino, isso é um erro meu, e a questão de peitoral e ombro, que é ponto fraquíssimo, galera, então, quando eu não me dedico, eu fico meio sem treinar alguns dias, cara, é nítido a diferença, meu shape fica zoado, porém, galera, eu tô sempre treinando aí, me dedicando pra trazer vídeo aqui pra vocês, entendeu? Inclusive, esse dia eu tava querendo trazer um novo projeto, galera, porém, esse projeto seria o seguinte, eu ia treinar aonde me desse na telha, que seja pra cima, que seja em casa, que seja na academia, qualquer lugar, que seria pra eu fazer um book, galera, que seria assim, eu ganhar um peso aí, e depois realmente buscar secar, né, definir mais, dependendo do que vocês acharem aí, galera, deixa no comentário se eu realmente faço esse projeto ou não, eu queria fazer um projeto mais longo, algo de uns três meses, galera, pra ver se realmente, pô, eu ganho um peso que eu nunca ganhei, eu já cheguei, galera, a 80kg, foi meu máximo de peso, na última vez que eu fiz um book aqui no canal, e meu peso atual é torno de 75kg, galera, eu tava querendo fazer um trabalho aí, em três meses, eu não sei realmente qual o peso que eu conseguiria chegar, se eu ia bater os 80kg novamente, ou qual o peso que eu ia chegar, porém, eu queria ganhar mais massa muscular do que gordura, então eu ia começar a treinar pesado, tentar manter a frequência, que isso faz muita diferença, mas deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa ideia. E é isso aí, galera, se for um vídeo aleatório que eu quis gravar aqui pra vocês, tanto pra agradecer pelos 50 mil inscritos aí no canal, o shape dos sonhos, é nóis, galera, e pra falar sobre algumas coisas, provavelmente eu quero trazer vídeo assim aqui pra vocês, galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, às vezes debatendo algumas coisas do canal, da minha vida, umas coisas aleatórias, deixa o like, deixa o comentário, deixa nos comentários também, pô, traz vídeo assim, é legal, né, a gente gosta, que aí eu vou trazer mais pra vocês, galera. E é nóis, até a próxima, partiu!